bom dia bom dia pessoal boa tarde pessoal aqui hoje nós estamos na reforma da grade não dá para me fazer o vídeo todo que fica cumprido demais viu aí a gente tá reformando essa aqui eu botei o disco usado dessa grade aqui ó era essa sessão que tava na frente quem acompanha o canal viu que eu botei um disco melhor na frente aí botei aqui ó dá certo viu tô dando um aperto que eu botei os parafusos em novo tudo justinho eita aí ó porco eu tô montando falta desmontar essa sessão viu tô montando aqui para para trabalhar para vocês aí viu e pessoal vou fazer um teste nela quando ela estiver funcionando viu o teste que eu vou fazer nela ali é uma terra já gradeada na grade pesada para ver o funcionamento viu eu vou usar nesse teste eu vou usar o cilindro terceiro ponto hidráulico aqui a bicha ficar bonita viu trabalhando viu aí a dona dizia mais com disco assim a excelente hein e nós estamos por cá dá um padrãozinho segurar aqui ó segura aqui danzinha estão aí as ferramentas aí ó e segura aí o lugar que tem a jacocha aqui pessoal viu é um bonitinho pessoal boa tarde pessoal bom dia para quem dependendo do horário que vai ver esse vídeo e do baixo tá aí montando aí a gradezinha né a gente ontem a tarde começou a dar uma desmontada nela botando óleo tá aí ela tá forçando e hoje de manhã a gente montou a primeira sessão da frente e agora a tarde estamos montando as duas da parte de trás e é no sol quente mesmo viu e é no sol quente o sol hoje tá mesmo de encomenda tá judiando o sol é o pobrezinho do bicho mesmo isso é ele bota a força que tem ali para afrouxar e a coxa para a força e é igual o zebelim né é batendo e mordendo a língua tem hora que eu penso que a língua vai cair no chão mas é cada um com a sua mania né aí tá aí ele aí ó eu já ajudei ele ali montar botar os discos no lugar já trouxe o restante dos discos ó para cá para perto dele né tem que auxiliar tá ajudando porque senão não vai né e aí tem que ter uma força feminina né ali do lado ali apoiando ajudando que de repente ele sozinho nesse sol quente ele fica até a louca né aí tá aí os anetezinho né tem hora que eles fiquem fezadozinho que eu digo penso que ele vai se morder mas que as coisas parece que tem hora que não quer dar certo mas dá e fica uma beleza né e aí a gente aí na luta ó pelejando aí para sobreviver aí nesse sol quente né a gente fazendo aqui esse vídeozinho aqui de mão cheia para vocês ó viu vocês aí vejam aí ver a luta da gente aí ver o sofrimento da gente aí como é que é no dia a dia pelejando porque se a gente não for assim a gente não faz gente né e aqui tudo é morrer né e é jogando cês tão vendo né tirando e jogando cês tão vendo que aí a gente fica até com dor na cabeça de tanto jogar o que eu vou é fazer umas assadeirazinha para poder vender gente aí gambiarra cheio de gambiarra eu vou colocar uma gote de motor de puxar água adaptador saiu aqui não sei o que de repente saiu ó acabou e saiu